Tchau a tutti voi! Adesso se la video del unboxing de Beyond the Universe Finally the video of the unboxing of Beyond the Universe As I read the entire story in English Now I will go make the unboxing Just I promise Hola vosotros Finalmente ha llegado la hora de hacer el unboxing de Beyond the Universe Como ya he leído la historia en inglés yo voy a focar en un unboxing en otra lengua Beyond the Universe Acá está el libro La parte que he leído en inglés I will read some things only buzz Chapter 6 The Throne Room On Lamarck's day Avila decides to enter the throne room and venturing into the unknown Unable to be advised decides to follow her instincts The true love is beyond the universe Oltre Oltre L'Universo Ciao a tutti Adesso se L'ora dell'italiano Do you ever ask How would the universe be governed by the gods? Is it possible to have love between the gods? Until that point could arrive to the force of this love? Is it possible to expand the trust of the universe si amare a qualcuno d'un'altra realtà Come sarebbe quell'amore? Oltre all'univers De un romance que affronta questi temi in cui una de la dee de un universo è enamorata d'un dell'idei de otro universo e lui si è anche enamorato di lei Non una pasione d'amore appassionada ma un amore pure e vero enamorato Quindi vi invito a seguire conmere questa historia che con la benedizione e con senso delle dee ora vi dico Capitulo 6 La sala del trono Nel giorno di Lamarck Avla decide di entrare nella sala del trono e aventurare-se nel lignotto Incapaz di essere abissata decide seguir il suo instinto Allo stesso tempo nel giorno di Lamarck Olos ha la stessa idea con la vertenza che Avla è più determinada mentre Olos cerca la risposta Mentre entro nella respectiva sala del trono l'idei del concilio vedo una bella estanza esplendente ma nessun trono vedo una bella estanza esplendente ma nessun trono solo nella piccola porta discreta e luminosa Mentre Olos ha un po' deluso da ciò che ha visto e non ha usato guardare ciò che era dietro la porta Avla nel suo universo abre la porta e la attraversa Olos vedo la porta aperta e forte luce prende o sopravento sulla estanza mentre vedo una ragazza Avla che dice Strano ho attraversato la porta della sala del trono ma vedo la stessa cosa di prima di attraversarla Dopo questo nota la presenza di Olos e chiede che sei e cosa stai facendo nella sala del trono Olos responde Capitolo 10 Il segredo dell'idea del concilio viene revelato a Irene La regina Lien fu la prima a avere l'oportunità di parlar con Olos e Avla insieme e Olos ha detto Madre Lien Questa è Avla mia esposa la promessa siamo insieme da oltre mano e non molto tempo fa abbiamo iniziato aiutarti nelle nostre funcione e Lien disse Avla Molto piacere in conoscerti Avla sono molto contenta per entrambi ma non potete nascondermi il vostro segreto Capitolo 12 L'incontro dell'idea nel mondo delle donne Abbiamo ragione di credere che l'idea siano creata in coppia essendo i due peoni funzioni Quando sei teologo e Avla sono l'idea dei concilii respectivamente del universo mobile e mobile Sono stata incontrata dopo aver scoperto la porta dei due universi e come sapete sono un'anima gemella e esvolgono il ruolo molto meglio i due insieme e sono più felici proprio come sono elogiati nei due universi Capitolo 13 La soluzione Così arrivarono alla soluzione e da essa ragione della causa La soluzione sarebbe stata loro stessa oseava perché il loro amore ricipo che era altro dell'universo che alcuni di loro Capitolo 14 L'unione dell'universo Così nel giorno ha concordato che alcuni nella sala del trono dell'universo e con qualcuno delle dèi in comunione di pensieri e agitivare gli stessi come loro che hanno dato forza espiritualmente Capitolo 15 L'universo come obdala Era un modo per simbolizzare che l'universo non sarebbe stato diviso mai più Il matrimonio di Olos e Avla 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 In questo modo Perché voi sembrate essere dei pianeti? E dicero E il nostro vero aspetto è che di noi che dentro del suo Criatore Supremo non dovrebbe essere levato nemmeno a voi Capítulo 17, La Fin Dopo tudo com este compor de templo, o universo Moabdala Goudou tem uma prosperidade única. E o ver amor é ao de lá do universo. Ouva os outros já alegados na parte espanhola, mais ao lado do universo. Sobre o livro. Alguna vez vos habéis perguntado como seria o universo governado por os dioses? Aqui vos habéis... Eu creio que os habéis não é correto. Eu creio que é melhor os habéis. É possível haver amor entre os dioses? Hasta onde poderia ligar a força deste amor? Seria possível ultrapassar os limites do universo e amar a alguém de outra? Como seria este amor? Mais ao lado do universo, é um romance que aborda estes temas. Em que uma das dioses do universo se enamora de um dos dioses do outro universo. E é correspondido, não uma paixão amorosa apaixonada, sino um amor puro e verdadeiro enamorado. Assim que vos invito agora a seguir comigo esta história, lo cual, com a bendição e conselho de Deus, agora vos digo. Capítulo 1 Capítulo 2 O Universo Móbila Ao igual que é o outro universo, o Móbila está compuesto pelos planetas mais diversos. Estavam alguns deus magos, deus unicórnios. Sem embargo, um dos planetas lhe amava muito a atenção. Era o planeta Laurinho, habitado por uma raça de seres chamados Laurinhos, que apesar de sua aparência algo distinta, eram psicólogamente iguais aos humanos do planeta Arátida e do universo Móbila. Como é o outro universo, este está governado por vários deuses em um palácio que está muito cerca do planeta Laurinho. Assim que os deuses dispensavam muita ajuda a tal planeta, como dar conselhos, consuelo ou, em resumo, cada dios tem suas próprias funções determinadas e é coordenada e amiciada por a rainha de los deuses, chamada Lyme, que tem um hijo chamado Olos. Todo está em ordem este universo, assim como os seres são felizes, não se quejam a razão do nome do universo e do planeta de los Laurinhos, é desconocido incluso por os deuses, porque se remonta a um hecho perdido e não passado. Como se pode perceber, este universo não é uma versão paralela do anterior. Ao contrário, é bastante distinto, sem ter neplanes equivalentes a los del outro e nem sequer a las mismas raças. Las únicas cosas que tenham equivalência a los dos universos são o palácio de los deuses e sus funciones, que são algo iguales em ambos os universos. Capítulo 3. O Palácio de los Dioses. Como é o palácio de los deuses assimilar em ambos os universos, retratando a uno de ellos, também retratarei ao outro. É um lugar luminoso, com várias câmaras, habitaciones, câmaras donde los deuses habitam, discutem, gestionam e resolvem lo pendente de sus respectivos universos. Há salas de reuniones e assembleias de los deuses, cada dios tem sua sala de estar e sua sala de trabajo individual. As principales funciones de los deuses são Rei e Reina, quem é responsável de coordenar e administrar os outros deuses. Transmitir, transmitir as instruções de los deuses a los seres de los planetas. Naturaleza, cuidar de la naturaleza de los planetas. Salud, mantener o equilíbrio entre salud e enfermedad. Relaciones, não é um sentido amoroso, sino é um sentido de fraternidade e trata com outras pessoas com dignidade. Paz, evitar a guerra entre os povos. Portador de almas, dirigir almas ao destino apropriado a sua condição, además de vários outros. Sin embargo, a função mais noble era para a princesa, é dizer, o hijo e a hija do rei e reina. Esta função também era a mais difícil e laboriosa, pero le ejerciam com amor, honor e trabalho. Era a função do conselho consuelo e sabedoria, que basicamente consistia em aconsejar aos seres antes das dificuldades para tomar as decisões corretas, presentar palavras de consuelo quando estavam tristes, assim como dar a inspirar palavras de sabedoria. Detalhe, incluso los dioses recibían ayuda de ellos, que eran conocidos como la diosa del concilio en Móbda y el dios del concilio en Móbda. Otro detalhe importante es que en el palacio existía el llamado Salón del Trono, que aunque el nombre siempre estuvo cerrado porque se consideraba sagrado, este decía que tenía un poder místico desconocido, este era común a los dos universos. Mas tarde vos darei cuenta de los importantes que es el Salón del Trono en esta historia. Muchas gracias a todos vosotros. Esto es el unboxing del libro Beyond the Universe, English, Italiano, Español. Como vosotros podréis perceber, es una historia romántica, pero también es una historia que tiene enseñanza para ser una buena persona. Buenas personas. Buenas personas. Hola a todos, esto es Beyond the Universe. Ahora te mostro en el libro, justo como dije en el otro video. Si quieres escuchar toda la historia de Beyond the Universe, puedes ver el video Beyond the Universe, Autoread de la Historia. Yo leo todos los 17 capítulos en el video. En el video 1 y en el video 2. Gracias por ver este video. No olvides de verificar mi blog, innerdivineconnection.blogspot.com. Recuerda que esta es la versión original en portugués. Y de esta es la versión Inglés, de Etatora y Español. Yo no sé ni rec addressed la versión francesa. Y yo no sé si te he hecho n Bartók. Pero usted puede pensar. Creo. Muchas gracias. Gracias a todos quienes conocen tu besoes 2019. A prejudice y de la misaleadas. Y puedes ver el contacto. Há um vídeo, é, há um vídeo, é, há um vídeo, é, há um vídeo sobre o índex de los postes, há um vídeo em espanhol, mas tem um vídeo sobre os postes, então você pode clicar o link no nome do post e vai ser reivindicado para o post. Então, o índex, só procurar o índex na caixa, procurar a caixa e você vai conseguir o post. I've been updating the index with the new post, so, thanks for watching, and bye.